Olá, bom dia. A Polícia Rodoviária Federal completa hoje 92 anos e por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração. Vamos até o Palácio da Alvorada. Glauco de Queiroz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia. Nesse evento de comemoração dos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai dar posse a 600 novos policiais rodoviários federais em novembro. Atualmente, esses policiais estão em curso de formação em Santa Catarina e vão atuar em todo o país. Eles se somam aos atuais 10.500 policiais da PRF que patrulham os 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. E aqui no Palácio da Alvorada, o presidente mantém uma rotina de trabalho à distância, já que ele está em isolamento. Ontem, na tradicional live das quintas-feiras, ele disse que está se sentindo bem. Ele testou nessa semana positivo novamente para a Covid-19, mas, como eu disse, ele continua se sentindo bem. E são essas as informações. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as contas digitais bloqueadas já começaram a pedir liberação do benefício. As mais de 1 milhão e 300 mil contas digitais bloqueadas estão divididas em dois grupos. No primeiro, as contas foram bloqueadas por suspeita de fraudes. Nesse caso, o usuário precisa ir a uma agência da Caixa para regularizar a situação. A medida segue o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial. A liberação é em até 15 minutos. Já as pessoas que receberem uma mensagem sobre inconsistência cadastral não vão precisar ir até as agências. Basta reenviar os documentos necessários por meio do próprio aplicativo do Caixa Tem, que a análise deve ser feita pelo banco em até 24 horas. A ideia é evitar aglomerações. Segundo Pedro Guimarães, os bloqueios foram feitos de forma preventiva e sem danos aos cofres públicos. Do ponto de vista de quanto que houve de fraude efetiva, foi muito pequeno. Uma parcela muito pequena. A questão é que nós, antes de pagarmos, quando percebemos a fraude, bloqueamos a conta. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Fique agora com a programação da TV Brasil. Uma boa tarde para você e até a próxima. Fique agora com a programação da TV Brasil.